Olá pessoal, aqui é o meu canal. Hoje no Top Curious das League of Legends veremos o Sem Rosto, o terceiro membro da Trifarex, uma das três forças de Noxus. Vamos descobrir e revelar quem é. Não é à toa que Noxus é um dos lugares mais estranhos e com mais mistérios. Dentre esses mistérios está o Sem Rosto. Ele pode ser um personagem que já existe no League of Legends ou talvez, quem sabe, um grande novo personagem para as histórias. Esse personagem é citado na lore, Os Princípios da Força. Essa história basicamente explica o sistema que gerencia as forças em Noxus. Dentre esses poderes está Suen, renomeado Visionário, o novo Grande General. Alguns membros das Casas Nobres ainda o chamam de Usurpador, pois ele havia destronado o louco Boran Darguil, mas nenhum deles ousava dizer isso na sua cara. Seu olhar, que parecia ver demais, posou primeiro em Oran, depois seguiu para Lissa. Ela resistiu ao impulso de olhar para a manga do braço esquerdo do general, enfiada dentro do casaco escuro. Contava-se que ele havia perdido o membro durante a invasão fracassada de Onia, quando uma espécie da maga das lâminas o destepou naquele arquipélago natural. Aqui no caso seria uma pequena introdução para Suen. Logo em seguida, vemos a introdução de Darius. Darius, eles seriam lendária mão de Noxus, líder da exclusiva legião trifariana e agora comandante de todos os exércitos do império. Ele era a encarnação do próprio poder. Enquanto Suen sentava-se, rígido e ereto, Darius estava recostado. Os dedos de uma anópola formado uma tatuagem rítmica sobre o apoio da madeira da cadeira. Seus braços eram imensos e sua expressão era dura. Dadas as citações, vemos a terceira figura. Chamada apenas de... Ou sem rosto. Ele é um mistério. A pessoa estava imóvel na cadeira. Coberto da cabeça. Aos pés por uma túnica volumosa e cheia de camadas. Usavam uma máscara preta brilhante. Desprovida de elementos expressivos. E até mesmo os buracos dos olhos estavam veladas. Por uma malha escura. Ocultando totalmente a sua identidade. Suas mãos também estavam escondidas sobre as mangas de um tecido grosso. Dado o que vocês sabem do Darius e do Suen. Vocês devem imaginar que esse sem rosto deve ser muito poderoso. Porque para estar no mesmo nível de hierarquia em Noxus. Você deve valer a pena. Agora vamos ao que intriga. Quem seria esse sem rosto? E será que ele poderia se tornar um personagem de League of Legends? Se ele já não é um... Bem, para tentar descobrir quem seria o sem rosto, precisamos analisar a história. Logo no início recebemos uma dica de um dos personagens da história que só são presentes ali. Ela cita o seguinte. Alicia pensou ter notado um aspecto vagamente feminino na máscara do sem rosto. Mas podia ser simplesmente o ângulo da luz. Essa observação que a personagem tem do sem rosto pode definir sim qual é o sexo do personagem. Pois não existe mais nenhum momento que a identidade do sem rosto é deduzida. Então isso é uma dica da história para você. De quem poderia ser o sem rosto. Um pouco mais para o fim da história, temos um acontecimento muito interessante. O sem rosto está sendo meio que perseguido por Alyssa. E ele é atingido por uma flecha na cabeça. Isso acontecerá porque o sem rosto estava visitando o bastião imortal. A qual é um lugar que existe muitos segredos em Noxus. Enfim, quando retiraram a máscara do sem rosto, descobriram que aquele era apenas uma pessoa qualquer. Ele estava até amarrado pelos pulsos. Isso dá a entender que o sem rosto tem uma magia muito poderosa de ilusão. Logo em seguida, o sem rosto verdadeiro aparece junto com Swain. E após uma grande conversa, percebemos que Swain tem uma ligação direta com o sem rosto. Swain virou-se para o rosto mascarado. Amordaçar e disfarçar seu prisioneiro foi bastante arriscado. Havia outras maneiras de testá-la. Aqui fica claro que tudo se passava de um teste com a personagem principal dessa lore, Alyssa. Mas depois desse diálogo, fica bem claro e notável a ligação entre Swain e o sem rosto. Juntando todos os fatos, a ligação com o bastião imortal. Ter uma aparência feminina e ter uma ligação com Swain, levamos a um personagem específico. A qual também pratica ilusões e engana muito bem os outros. Leblanc. A primeira prova que temos que Leblanc pode ser o sem rosto é os três bustos de Darius, Swain e Leblanc. Presentes no jogo Lendas de Uniterra, onde vimos essas três cartas, sendo ela o poder, o Darius, o mesmo cargo que ele tem na Trifarex. Também temos o Swain como visão, ou outro cargo que está na Trifarex. E por fim, temos a astúcia, mostrando a Leblanc como um outro busto. Os três formam uma imagem só, como fossem três bustos em uma sala ou algo do tipo, fazendo parte de um mesmo local ou de hierarquia. Ainda há a possibilidade de ser um novo personagem. Podemos dizer sim que Leblanc tem alguma negação com o sem rosto, se não é o próprio. Depois da atualização das histórias de Leblanc, ela se tornou um personagem muito mútuo e muito tenebroso. O sem rosto está num posto muito poderoso em Noxus. E Leblanc estando nele, é um perigo para o mundo de Runeterra. Noxus é um império agressivo e expansionista, sempre buscando ampliar suas fronteiras e conquistar novas terras. Mas nem sempre é preciso recorrer à violência. Na verdade, muitas nações se rendem perante ao grande general, que no caso é o Swain, podem enxergarem a possibilidade de mais estabilidade e segurança junto ao império. Aqueles que desafiam Noxus, porém, são sumariamente destruídos. E aí que entra o problema de Leblanc estar próximo ao poder. Como eu citei agora, muitas pessoas estão com Noxus para conseguir sobreviver. Pessoas boas e civilizadas. Elas podem estar todas reféns de Leblanc. Bem, vamos aos fatos que mostram que Leblanc pode ser o sem rosto. Na lore é descrito que o sem rosto tem uma aparência feminina. E podemos colocar em conta que talvez seja uma mulher. Leblanc tem grandes ligações com Swain. Basicamente, tudo o que aconteceu com Swain faz parte dos planos de Leblanc. Ela basicamente acabou com o Lorde Darkwill, para Swain ficar no poder. Para vocês terem ideia, a Leblanc chegou a derrotar Mulder Kaiser. Restos de uma ordem cuja existência em muito ultrapassa a de Noxus, iniciadas na Rosa Negra, tem conspirado nas sombras por séculos, atraindo os riscos e poderes para o seu meio. Apesar deles, em geral, não saberem das origens de sua matrona, muitos descobriram lendas que contam sobre uma pálida feiticeira que auxiliou as tribos bárbaras divididas na sua luta contra o infame Revenant de Ferro, que subjugou as terras que já estavam destruídas pelos Darkin. Mesmo hoje, seu nome é dito entre sussurros de medo. Mordekaiser. No entanto, os bárbaros que construíram seu império na sombra do bastião não notaram que os segredos arcanos que ele guardava não haviam sido trancafiados completamente. A feiticeira pálida sempre fora agraciada pelo tom da ilusão e seu maior truque foi fazer com que Noxus esquecesse do poder sombrio que permeava seu próprio coração, antes que ela fosse queimada das páginas das histórias na época das guerras rúnicas. Ou seja, Leblanc que criou essa cultura de Noxus. Ela está tentando controlar todos há muito tempo. Como vocês podem ver, todas as características do sem rosto estão presentes em Leblanc. E a Leblanc tem a capacidade sim de dominar e estar no cargo do sem rosto. Eu já acertei muitas vezes aqui nas minhas teorias. Quem acompanha e entende o que eu falo sabe o que eu acertei em muitas. O que eu analisei agora são os fatos que provavelmente podem ocorrer. Mas como em toda teoria, eu também uso a minha intuição, o meu instinto. Existe mais um personagem com todas as semelhanças dos poderes de Leblanc e podem se caracterizar com o sem rosto. Que é a Lissandra. Lissandra tem os mesmos poderes de poder fazer ilusões se transmutar entre outros. Mesmo se o sem rosto não for exatamente Lissandra, pode ser algum preglácio. A questão é que Lissandra é um dos principais vilões de League of Legends que tem ligações com os observadores. E se vocês olharem o mapa de League of Legends, vocês verão que o Império dos Plegláceos e Noxus estão muito próximos. E existe uma ligação entre eles que é o Forte do Minério. Esse Forte do Minério é da onde vem todos os equipamentos de Noxus. Todo o material utilizado nas armaduras, espadas de Noxus vem do Forte do Minério. Pode até ser o mesmo material que os pregláceos utilizavam e utilizam. Será que Lissandra poderia ser o sem rosto? Ou Leblanc? Ou seria um novo personagem? O que vocês acham? Enfim, tudo não passa de uma teoria ou não. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Veja minhas listas de teorias, meus outros vídeos de teorias aqui nas listas de produção ou topo curiosidades. É isso aí, vídeo todos os dias. Às 11 horas da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho